Este show tem a marca. Guarufama TV Eu e caça de bala, derrubar um boi no chão Vai rolar muita cachaça e um paredão ligado Cinco horas da manhã e nós batando pegada As vaqueirinhas tudo bem, já tão tudo endreado Toda eu e meu parceiro, um caça de bala Eu e caça de bala, eu e caça de bala Nós não perde uma vaquejada, nós não perde uma vaquejada Eu e caça de bala, eu e caça de bala Nós não perde uma vaquejada Nós não perde uma vaquejada, come forra Final de semana vem, nós vamos para um bolão Eu e caça de bala, derrubar um boi no chão Final de semana vem, nós vamos para um bolão Eu e caça de bala, derrubar um boi no chão Vai rolar muita cachaça e um paredão ligado Cinco horas da manhã e nós batando pegada As vaqueirinhas tudo bem, já tão tudo endreado Toda eu e meu parceiro, um caça de bala Eu e caça de bala, eu e caça de bala Nós não perde uma vaquejada, nós não perde uma vaquejada Eu e caça de bala, eu e caça de bala Nós não perde uma vaquejada, nós não perde uma vaquejada E a gente vai se torna, eu e caça de bala E a gente vai se torna, eu e caça de bala E a gente vai se torna, eu e caça de bala Eu e caça de bala